é a primeira carta dele ó primeira carta é assim por cima ele tá tirando logo para limpar e aqui esse meio que a gente leva para assar e para cozinhar e é desse jeito aqui no sertão do Ceará e a vida continua e a vida continua baixa amadura aqui tá olha pessoal baixa amadura essa daqui não tá boa não porque tá dura no pé aqui ó se tiver dura não acabou de tirar essa daqui ó deixa a gente tirar na baixa amadura olha pessoal ali ó ele tá começando a tirar agora mas ele tá se apolumando é para que essa safra aumente agora no mês de maio porque tá achando aqui bonito amanhã eu vou mandar o rapazinho aguar para esse inseto esse que chupa a barra tem um chupão tem um chupão que faz te deixar as barras seca então eu vou mandar o rapaz aguar amanhã ou depois por isso que eu tô tirando essas barras logo maduras porque para não perder tempo verdade depois disso eu posso depois de aguar eu posso aqui 24 horas 40 por aí olha aí que é o mestratão rapaz mostra aqui o bora mais pra cá um pouquinho bora chega mais um pouquinho para cima ali porque esse terreno dele aqui é extenso pessoal o agricultor aqui no nosso sertão é desse jeito quando ele gosta de plantar quem gosta de plantar planta é muito mesmo viu só ele e deus então ele e deus para que plantar aqui melhor né gente aqui é pessoal se essa terra aqui é terra não essa terra aqui é terra de mata de cantaduva olha pessoal é a mata de terra de cantaduva antigamente pessoal plantava muito também em terras de mata sabiá mas tá se acabando por aqui que a planta mata de cantaduva olha a roça eu tô disse que é a vermelhinha pessoal aqui olha a vermelhinha ele plantou a vermelhinha por aqui tem algum milho por aqui que tá ainda começando a queimar o cabelo tem um dia 19 de março dia 19 de março para colher na fogueira de São João mas só que quando chega na fogueira o milho parece que é mais ligeiro deixa o agricultor na mão olha pessoal as espigas e aí as carreiras de milho e feijão fora para fora pessoal 50 braços 50 braços aqui agora o mestre vai tirar o machista tirando o machista ali o machista planta o brasil de girimum mas aí ele não botou tem só uma ringazinha ali mas eu vou providenciar um girimum ali da minha roça para o mestre Antônio vou tirar um girimum para ele eu tenho um um girimum que eu dei o nome dele de girimum maçã que ele só tem carne quase não tem semente é semente é pouco né é mas eu tô aqui esse cajueiro também você plantou aí ó mas tá aí cajueirinho olha aproveitando a terra pessoal aqui ó aproveitando a terra porque um cajueiro como esse aqui tá tudo assim ele vai um castanho nenhum não perdeu nenhuma tá tudo cheio tudo tudo é cajueiro ligeiro é precoce e aqui nessa nossa terra sertaneja tudo que se planta dá como diz o cantor aqui é não sei se dá aquela fruta que chama não sei como fizeram mas aqui não dá não aqui daqui para a do Gerardinho de Silva tá sabe que é o Gerardinho aqui é do Gerardinho até lá que nós vamos passar lá esse aqui no meu irmão aí você vai pegar aqui mas ele tá aqui pois é que foi aqui você tá indo aí ó como está de baixo né as moitinhas eu vou tirar as baginhas aqui essa será a terceira limpa mestre Antônio é a próxima será a terceira limpa né não tem mato você tá rindo aí é só a moita sempre que eu arranco tudo assim ó não sei tá pode arrancar olha só para quem sabe é só puxando é porque essa essa moita nasce da raiz do pé de cantador exatamente é fácil é só puxar aí a gente tá aí é só puxando deixa aí não quer mexer exatamente é continua fazendo serviço é muito bom e a gente vai aqui ó fácil de arrancar pessoal aqui boa boa de arrancar é muito boa chega o agricultor no pé dela e ó é fácil arrancar é fácil mais ó olha aqui o trabalhador chega aqui vai limpando olha aqui ó tá pegando tanto a propósito o tamanho da espiga ó parecendo do do de cobra né parecendo de cobra pois é olha pessoal espiguinha bonita olha tá bem que ele sabe olha aí essa aqui tá dura tá não tá madura tá mole tira se abriu tira agora a gente tira essa parte de baixo para não aumentar o volume né é entre aqui ó tá quase ficando madura essa daqui pessoal mas a gente dá para cozinhar e tá molhando dá para fazer pamonha e canjica pronto é a vida continua e a gente vai se animando com as coisas do sertão o sertanejo já estamos terminando começando aqui a colheita aqui do mês do ano de 2023 mas já tá preparando é o roçado porque a preta seca e a mata seca até ali pelo menos ele tá blocado mas uns dez braços tá blocado ali onde tem aquela mata seca o fogo com fico doente em casa eu não posso ficar em casa é apesar de só eu e deus meu filho foi embora ontem capaz de se abancar o vomir foi embora ontem mas mesmo assim aquele que você entrou lá é o da silva né é o francisco olha como ele tá olha essa roça aqui pessoal como tá bonito olha olha como tá aqui olha o pé e mandioca plantar dia 15 de janeiro dia 15 de janeiro isso aqui não é macaxeira não porque tem gente aí para cima que chama mandioca e mistura aqui para nós mandioca olha aqui a vermelhinha vermelhinha que é uma mandioca diferenciada tá chegando no sertão todo tipo de plantação e o feijão assim pessoal olha olha aí que coisa boa esse é o estilo sertanejo o nosso sertão nordestino rapaz aí ó daqui para lá aqui ó só macaxeira só macaxeira isso aqui é macaxeira lá embaixo tudo aqui é macaxeira você plantou né eita rapaz olha as folhinhas dessa daqui tudo é macaxeira um pouco diferente pessoal é diferente mas é mesmo é tudo macaxeira só macaxeira só macaxeira aqui né só macaxeira só macaxeira dê um alô aí para a galera aqui a todos de Serrota de Sena do Sar toda Ceará muito obrigado a todos é que eu Antônio Eurimar conhecido por Godão então a vocês grande abraço e faço comigo planta o feijão planta o milho planta o rofado rapaz tem protocolo nunca você perde então seu destino é ganhar o pouco muito mas você tira e ainda tem de troca essa felicidade né tem graças a Deus não tem pobreza não tem nada tudo em paz tudo de Deus maravilhoso quase um abraço meu pai do Aurélio lá na Rizinha meu Aurélio Aurélio Soares Benoni rapaz ele é uma gente tudo bem é do posto também o rapaz de gasolina óbvio e a minha vereadora a Júnior José Nundelã que vai fazer a Zazangá e o filho e o nosso amigo Dar Silva né é Francisco né Francisco Dar Silva beleza um abraço aí meu filho daqui a um mês ele está aqui novo eita maravilha tá aí essa é a nossa é assim é assim que meu eu fui de rola para que ela sei que ela vai ver a Marília aí tem uma cor linda essa aí só que mostrando aqui nessa maravilha aqui do sertão e aí galera a gente mostrando esse agricultor feliz e em todo roçado que a gente chega não vê agricultor triste quer ver um lugar onde o trabalhador está feliz chegue dentro do roçado é porque a gente sofre sofre luta começa por a bloca lá vem para queimar porque a madeira para cercar e o resto plantar é seis meses de luta para fazer ninguém para nunca porque é seis meses lá quando o roçado deixa e seis meses para blocar de novo e o agricultor é um trabalhador que está na dependência só de Deus e tem que limpar a roça senão limpar muito é como isso mas só depende de Deus esperando porque o agricultor é o único trabalhador que espera para o governo é só assim não deixa a gente faz e deixa que Deus abençoe é isso é porque não vai mandar ninguém de fora vai fazer o serviço ninguém vai mandar chuva só Deus né meu compadre Zezinha roça aí é da roça para arrancar nesse ano já da roça eu vim de pegar minha família foi né é muito né